Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 5 milhões e 700 mil alunos estão fazendo cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. A meta é chegar ao fim do ano com 8 milhões de matrículas. 415 mil próteses dentárias foram entregues pelo SUS no ano passado. E ainda, quase 100% das crianças e gestantes beneficiárias do Bolsa Família cumprem as exigências e continuam no programa. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!